Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós passarmos algumas opiniões de algumas pessoas que já estão testando o PES 2022 Wii Football nas plataformas de nova geração, né galera? E vamos ver o que essas pessoas falaram sobre esse game. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todas as informações que sairão nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal. Então clica no gostei, se inscreve no canal e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom rapaziada, vamos lá falar sobre essa informação porque como nós já suspeitávamos o PES 2022 Wii Football já está sendo testado na nova geração de consoles. Tanto que nessa última semana eu trouxe para vocês uma imagem que vazou dos novos embaixadores da MLS testando o jogo na nova geração. Então é claro que muito provavelmente nós já sabíamos que tinha uma versão do Wii Football já em testes e isso é o que está acontecendo, só que para um público bem limitado. Poucas pessoas estão jogando, na verdade são pessoas só de confiança, que não estão recebendo uma beta em sua casa, mas estão jogando em um espaço fechado. Para exatamente não ter perigo de vazar alguma gameplay antes da hora, porque como vocês sabem, quando a Konami ou a própria eSports faz esse tipo de beta, onde seleciona algumas pessoas para estarem testando suas próprias casas, costumam sim vazar muitas imagens antecipadas nas redes sociais. E a Konami já sabendo disso está tomando muito cuidado para isso não acontecer. Então o máximo que tivemos relacionado a essas versões que estão sendo testadas, são opiniões das pessoas que testaram, já que muitas poucas, na verdade nenhuma imagem foi disponibilizada até o momento. Então pelo menos a Konami conta isso e está tomando muito cuidado, né cara, porque poderia ser algo tanto positivo quanto negativo. Mas sim, rapaziada, mesmo o trailer sendo disponibilizado no dia antes de ontem, se eu não me engano, né cara, tivemos muitas modificações em relação à versão que está sendo testada por essas pessoas, né cara. Eles já deram opinião em comparação ao que foi mostrado no trailer para essa versão que está sendo em testes, que eu diria para vocês que já devem ser 90% da versão que nós receberemos dependendo da data de lançamento, que ainda não sabemos, né cara. Se a data de lançamento realmente for no próximo mês de setembro, eu diria para vocês que essa versão que está sendo testada já é praticamente a versão final. Mas aí se eles jogarem para novembro ou dezembro, ainda muitas coisas devem ser modificadas até o jogo ser lançado oficialmente. Como eu já trouxe para vocês em um vídeo, pelo menos quanto a data de lançamento é uma grande interrogação. Nós não sabemos, já que a Konami ainda já anunciou o jogo, já liberou dois trailers, mas ainda não falou nada sobre a data de lançamento, né cara. Vê se tem cabimento isso. E disponibilizado em primeira mão pelo Renan Galvani, ele mencionou que alguns players tiveram a oportunidade de jogar o eFootball no PS5. Então o que eu vou falar para vocês agora serve tanto para o PS5 quanto para o Xbox Series X, Series S, também para o PC. Levando em consideração que a plataforma de antiga geração e o mobile serão versões bem mais limitadas. Então não levo muito em consideração, já que outras coisas devem estar presentes nessas plataformas. E não há essas que eu vou descrever para vocês nesse momento. Assim que eu tiver acesso a mais informações sobre, principalmente, a antiga geração de consoles, eu irei trazer um vídeo ainda essa semana. Mas uma das coisas que foram mais observadas por essas pessoas foram as seguintes. Eles descreveram que o jogo estava em 4K e bem mais bonito do que o trailer que foi disponibilizado na Gamescom. Então eles deixaram claro que a gameplay do jogo, pelo menos nessa versão testada por eles, está em 4K. Então com qualidades e gráficos já mais antes visto. E está bem mais bonito graficamente do que o que foi mostrado na Gamescom. Isso é bem legal porque mostra que a versão que temos atualmente é uma versão bem mais avançada em relação à que foi mostrada no trailer que foi disponibilizado na última semana. Antes de ontem, para ser mais específico. Então sim, e é praticamente certeza, como nós já suspeitávamos, que a versão final terá uns gráficos muito melhores do que os que estão sendo mostrados no trailer atualmente. Eles falaram que o jogo estava em 4K, só que eu já vou recapitular aqui novamente. Como vocês sabem, os únicos consoles que são suportados em 4K é o PS5 e o Xbox Series X. Então quem comprou o Xbox Series S vai receber tudo isso que eu estou falando para vocês, só que em 2K. Não vai receber em 4K absorver o máximo da potência que o eFootball terá de oferecer. Então se você jogar no Xbox Series S, você receberá o mesmo jogo com os mesmos gráficos, só que um pouco menos renderizados. As texturas um pouco mais aparentes e assim por diante. Então já é importante eu abrir essa observação para todos vocês. Mas sem falar, mano, já é inegável que é algo bem positivo ver a melhora gráfica que o jogo terá em relação ao que foi mostrado na Gamescom. Porque na minha opinião, como eu já tinha trazido para vocês, já tinha sido totalmente transparente. Que na minha opinião, o trailer da Gamescom estava com os gráficos muito melhores do que aquele primeiro trailer que foi disponibilizado no mês passado. E ver que o jogo realmente está se apresentando com os gráficos ainda mais bonitos, já me deixa com um fiozinho de esperança. E também falaram outra coisa. Que esse jogo se trata de um novo jogo, completamente diferente do PES 2021. Vocês terão que reaprender a jogar novamente. Então isso como nós já suspeitávamos, né cara? O eFootball se trata de um jogo completamente diferente, com outra gameplay completamente renovada. Então você que jogou o PES há muitos anos, você terá que reaprender todos os comandos. Como eu já tinha trazido para vocês no vídeo passado, eles trocaram basicamente quase todos os botões. Então muitas coisas novas foram modificadas. E é claro que a própria gameplay não teria como não sofrer esses ajustes. Então fique ciente já que além de você ter que reaprender a jogar, você vai receber uma gameplay completamente diferente do PES 2021. Por isso que eu diria para vocês que a chance de você que jogou o PES durante muitos anos e não curtir a gameplay do eFootball é grande, né cara? Levando em consideração que é um jogo completamente novo. Então terá uma essência completamente renovada. Então talvez não agrade a todos os fãs que há anos jogam o PES. Mas também pode até agradar um público novo, que não se adaptava ao PES antigo, né cara? Então sim, há essa possibilidade levando em consideração que a jogabilidade e a gameplay em si é um jogo completamente 100% diferente ao que foi mostrado nos anos anteriores. E eles falaram que não se tratava da build final. Então eles falaram que o que eles estão jogando nesse momento já foram passados a eles, que não se trata da versão final, tá rapaziada? É claro que pode ser algo bem encaminhado. Eu diria para vocês que 80, 85% da versão final. Mas é claro que até o lançamento, ajustes que melhorem o jogo ainda mais devem ser feitos. Por favor, né cara? Bom, é interessante porque eles falaram que curtiram bastante essa versão que está sendo jogada. E se ajustes ainda vão ser feitos, esperamos nós que ajustes positivos. Então tem tudo para melhorar, ainda mais do que está sendo testado por eles atualmente. Eles já deixaram claro que não se tratava de uma build final, né rapaziada? Então é claro que até o lançamento oficial, mudanças vão ocorrendo. E até após o lançamento. Porque eu já tinha trazido um vídeo ainda essa semana, deles falando que a maioria das modificações na gameplay e as novidades novas dos novos recursos serão colocadas após o lançamento do jogo, né cara? Isso também é bem, bem, bem interessante. E por último, eles falaram que o jogo estava infinitamente melhor do que a Beta Online. Isso é bem legal, né rapaziada? É bem legal ver que o jogo estava bem melhor que a Beta Online. Porque segundo algumas pessoas que testaram o jogo na nova geração, é claro, que a da antiga simplesmente estava horripilante, né cara? Eu que joguei no PS4, eu simplesmente detestei. Mas as pessoas que jogaram na nova geração falaram que estava com uma jogabilidade bacana, fluida e bem divertida. E segundo essas pessoas que testaram o jogo atualmente para o PS5, além de falar que os gráficos estão melhor, a jogabilidade está infinitamente melhor do que a que foi na Beta Online. Que a Beta Online, entre aspas, tinha a intenção de testar os servidores para a próxima versão. E eles descreveram que a jogabilidade dessa nova versão, que foi testada por eles no PS5, está muito, mas muito melhor do que a que eles jogaram na Beta Online. Então sim, esperamos o jogo ainda melhor do que foi testado por todos nós, que na minha opinião, querendo ou não, era um jogo muito promissor. Mas aí, qual a sua opinião? Você ainda assim está ansioso para o Wii Football? Ou você já deixou essa ansiedade no caminho, cara? Deixa aqui nos comentários o que você acha e quais são as suas expectativas. Se você ainda assim está ansioso por receber um jogo novo, ou você acha que vai ser mais do mesmo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Lembrando, desde o final do vídeo, né, rapaziada? Agora no final já clica no gostei e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Eu irei trazer para vocês tudo o que sairão nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal. Eu fico por aqui, até a próxima. E falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.